Então você está de férias e as coisas dão terrivelmente errado. Se você estiver caindo de um penhasco, faça o possível para desacelerar sua queda, quebrando a queda em partes, e quanto mais curtas, melhor. Cada um dos trechos absorverá um pouco do impacto da queda e você terá chances muito maiores de sobreviver. Tente agarrar-se a um objeto robusto, como um arbusto ou uma pedra, durante o percurso até o final para diminuir a velocidade da descida. Um pedaço de madeira ou uma tábua também podem ser úteis para ajudá-lo a suavizar a queda ao atingir o solo. Se a sua frigideira pegar fogo, não leve para fora, nem tente apagar o fogo com água, pois isso pode piorar a situação. Cubra as chamas com uma tampa metálica. Dessa forma, você acabará com a fonte de oxigênio. Seus movimentos devem ser rápidos, mas suaves e calmos. Lembre-se de manter a tampa entre você e as chamas. Deixe coberto até a frigideira esfriar. Se o fogo for pequeno e controlável, você pode usar sal ou bicarbonato de sódio para apagá-lo. A propósito, usar fermento em pó, farinha ou outros ingredientes em pó da cozinha que sejam parecidos com sal ou bicarbonato de sódio é um grande erro. Eles não irão resolver, pois sua composição química é diferente. Se você se encontrar em uma multidão em pânico, sua principal tarefa é criar algum espaço ao seu redor. Para isso, mantenha as mãos junto ao peito, os braços dobrados na altura do cotovelo. Os boxeadores costumam usar essa posição para proteger seus órgãos vitais. Não atravesse o caminho da multidão. Siga no mesmo sentido dela, lentamente indo em direção a uma das laterais. Tenha cuidado para não bloquear o caminho de ninguém, porque nesse caso você pode ser empurrado para o chão. Se você estiver com sua família, coloque a criança sobre seus ombros e deixe as pessoas mais frágeis da família irem na sua frente. Dessa forma, você poderá controlar a movimentação e não perderá ninguém. Se alguém na rua atacar você por trás, pise no pé dessa pessoa. Faça isso com toda a força que você tiver e mire no peito do pé. Isso pode machucar ou até mesmo quebrar vários ossos do pé, o que irá dificultar que a pessoa o siga. Se você ficar preso no porta-malas de um carro, tente enviar um sinal de SOS para as pessoas na rua. Para fazer isso, procure os fios dos faróis traseiros, que geralmente existem dois em cada. Encontre algo pontiagudo no porta-malas e corte um desses fios. Quando você conectar as pontas novamente, a luz piscará. Se os freios do seu carro pararem de funcionar do nada, peça que os passageiros, se houver, verifiquem se os cintos de segurança estão colocados. Em seguida, acenda as luzes de emergência. Informe os outros motoristas que você está tendo uma emergência usando a buzina e os faróis do carro. Com movimentos fortes e bruscos, pressione o pedal do freio. É assim que você pode criar pressão no sistema de frenagem. Depois disso, reduza a marcha com cuidado e coloque a alavanca de câmbio na posição L. Se o seu carro tiver o câmbio mecânico, pise na embreagem. Depois disso, use o freio de mão, mas bem lentamente. Um movimento brusco e seu carro começará a derrapar. Para diminuir a velocidade do seu carro, você também pode tentar virar à esquerda e à direita, indo de uma pista para a outra. Se você atravessou o gelo e caiu na água gelada, tente voltar para a borda do gelo. Não se puxe agarrando o gelo. A borda continuará quebrando e você cansará rapidamente. Bata com as pernas até que seu corpo fique posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia da água e suba no gelo como uma foca. Quando conseguir, não se levante. Permaneça espalhado, pois dessa forma seu peso será distribuído em uma área maior. Assim, o gelo terá menos probabilidade de quebrar. A maneira mais eficaz de ajudar uma pessoa que está sufocando é realizando a manobra de Heinrich. Mas e se você engasgar enquanto estiver sozinho? Feche o punho com uma das mãos e posicione o lado do polegar acima do umbigo, mas abaixo da caixa torácica. Segure este punho com a outra mão e incline-se sobre a borda de uma mesa ou cadeira. Em seguida, comece a pressionar a parte superior do abdômen com impulsos rápidos para cima. Repita até que o objeto estranho salte para fora. Ou você pode se apoiar sobre seus cotovelos e joelhos e, em seguida, jogar os braços para a frente muito rápido. Você cairá em cheio no chão, com os braços estendidos à sua frente e o peito e a barriga batendo no chão. Isso vai empurrar o ar para fora de seus pulmões e, com sorte, deslocar o objeto preso nas suas vias respiratórias. Pode ser que esse processo seja meio doloroso, mas poderá salvar a sua vida. Se você estiver no mar e avistar um redemoinho vindo em sua direção, não entre em pânico. Se você vir para qual direção ele está girando, ande ao lado dele e use a corrente do redemoinho para catapultá-lo para longe do perigo. Se você começar a lutar com ele, provavelmente será puxado para dentro. Também existe a chance de um redemoinho se dissolver ou ficar mais fraco próximo ao fundo. Portanto, se você entrar nele, respire fundo e espere a oportunidade de nadar para longe e para cima. Se você ficar preso em um elevador em queda, deite-se de costas e tente ocupar o máximo de espaço possível. Sua gordura corporal e músculos podem se comprimir. Eles irão absorver a força do impacto. Se você não consegue se deitar, opte por sentar. Ainda é melhor do que ficar em pé. Seu quadril funcionará como o airbag de um carro. Mas seja qual for a posição que você optar, tente cobrir sua cabeça. A melhor maneira de fazer isso é colocar um braço na frente do rosto e o outro na nuca. Você pode pegar uma tempestade com raios ao ar livre e não ter onde se esconder. Ajoelhe-se ou agache-se com a cabeça entre os joelhos e as mãos cobrindo os ouvidos. Se houver um objeto alto na área, fique longe dele. Deve haver uma distância de pelo menos duas alturas do objeto entre você e ele. Outras pessoas também contam. Se você pegar uma tempestade com um grupo de amigos, espalhem-se até que acabe. Se você ficar preso embaixo de escombros durante um terremoto, por exemplo, sua principal tarefa é proteger seus órgãos respiratórios. Além disso, você deve fazer com que seu suprimento de ar dure o máximo possível. Tire a camisa e dê um nó na bainha. Em seguida, coloque-a de volta na cabeça, pelo buraco do pescoço. O nó deve estar no topo da sua cabeça. Assim, você terá um capuz improvisado que protegerá seu rosto da poeira, areia e detritos. Também fornecerá um pouco de oxigênio enquanto você tenta voltar à superfície. Se você vir um tornado se aproximando e não houver um porão na sua casa, deite-se em uma banheira. Use um travesseiro para proteger sua cabeça de todos os tipos de detritos que possam cair. Especialistas afirmam que o encanamento nas paredes do banheiro dão resistência estrutural a essa peça. Mas se seu banheiro possui janelas ou uma parede externa, opte por um local mais seguro, como, por exemplo, um armário. Quanto mais paredes separarem você do tornado, melhor. A fumaça é a coisa mais fatal em um incêndio residencial. Se você se encontrar preso em um prédio em chamas, fique abaixado e rasteje em direção à saída mais próxima. A fumaça geralmente sobe até o teto e é por isso que se agachar pode ajudar você a evitar de inalá-la. Se você tiver um pedaço de pano ou um lenço, coloque-o contra a boca. Ele atuará como um filtro contra a fumaça. Se você ficar preso na areia movediça, faça o possível para manter a cabeça e os braços acima da superfície o tempo todo. Comece a mexer as pernas com cuidado. A areia movediça deve preencher o espaço que ela ocupava antes. Assim que puder, estique-se de costas, pois isso aumentará sua área de superfície. Continue fazendo pequenos movimentos até que suas pernas estejam livres. Você também pode usar movimentos de nado costas com os braços. Isso vai ajudar a puxar as pernas para fora. Se você for pego por uma avalanche e estiver sendo arrastado por um grande volume de neve, tente ficar acima dela. Para isso, faça movimentos de natação com todo o corpo, como se estivesse se movendo contra a corrente do rio. Quando você sentir que a avalanche está diminuindo, tente levantar algo sobre sua superfície. Pode ser seu braço, perna ou um bastão de esqui. Dessa forma, os socorristas encontrarão você com mais facilidade. Com a outra mão, faça uma pequena bolsa de ar na frente do seu rosto. Tente desacelerar sua respiração para economizar o máximo de ar possível. Conclusão, se todas essas coisas continuarem acontecendo com você frequentemente, você não é muito sortudo, não é? Então, por favor, não me convide para suas próximas férias. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você o jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não o cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela. A seguir, escolha o momento certo e escale-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo o seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo. Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto. Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto, telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes e um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical. Faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe a queimar por até 3 horas. Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso, deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recuie devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão, de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos, então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás e uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre duas camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se a sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo, não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado sem colocar muito peso no gelo e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave dois buracos próximos um do outro e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha. Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso. Essas pequenas bolhas de ar são um isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água. Por isso, também pode impedir que você se mole. Nadando no mar não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira, você apenas desperdiçaria a sua força e consumiria a sua energia, tornando-o quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé. Você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível, cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição, você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido! O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo. Uf, você está no deserto do Saara. É que você vai participar de uma maratona e a partir desse ponto precisa caminhar 950 quilômetros para chegar ao ponto de encontro. Você quer provar para si mesmo que consegue sobreviver sob qualquer circunstância. Mar aberto, terras geladas da Antártica, selva amazônica, você já esteve em todos esses lugares. A chave para o sucesso em qualquer jornada é a preparação. Então está levando consigo uma mochila grande cheia de itens necessários. Uma machadinha para cortar galhos secos. Uma bússola em saco de dormir. Não dá para confiar no GPS pois a conexão pode se perder no deserto. Palitos de fósforo, um kit de primeiros socorros, comprimidos para purificar água, uma lanterna. Outra coisa, você precisa de um cachecol, uma bandana e óculos vedados para proteger seus olhos da areia. Além de roupas leves que possam cobrir seu corpo inteiro. Uma capa de chuva ou barraca também serão úteis. Você precisa de tudo isso para proteger seu corpo da areia e do sol. E sabe-se lá porquê? Também está levando luvas. Não será possível comer alimentos altamente nutritivos. Para digeri-los, seu corpo precisaria de muita energia e líquidos. E essas são as duas coisas mais importantes e escassas no deserto. Barrinhas de cereal ou fruta seca são ótimas opções. Ah, você também precisa de água. De muita água. Então, é mais seguro levar várias garrafinhas do que um garrafão grande. Se esse garrafão furar, você ficará sem água nenhuma. Mas se tiver várias garrafas pequenas, esse risco diminui. A mochila está cheia e você está pronto para começar sua jornada. O helicóptero o leva para o meio do deserto. Antes de mais nada, você lubrifica suas narinas com um creme hidratante. Isso é necessário para impedir que as membranas da mucosa sequem. O ar quente pode queimar seu nariz e não dá para respirar pela boca, senão a umidade preciosa dela irá embora. Você caminha alguns metros e para. Seria um erro viajar por um lugar tão quente durante o dia. Você começará a suar e a perder muito líquido, mas suas reservas de água são limitadas. O horário ideal para caminhar é a partir do fim da tarde. Nesse momento, começa a esfriar. Você precisará se movimentar mais para continuar aquecido. Então, encontre uma árvore caída e amarra uma lona nela. Você criou uma sombra. Assim, agora é possível dormir. É importante se mexer o mínimo possível para poupar energia. Você abre o mapa e tira a bússola da mochila. Depois, dá uma olhada na rota, olha ao redor e estuda a paisagem desértica para navegar por ela com mais facilidade. Você sente vontade de tomar água, mas não faz isso. É melhor ficar 24 horas sem tomar nada para que seu corpo entre em modo de sobrevivência. Você fecha os olhos e adormece. A areia está soprando no seu rosto. Você se levanta e avista uma tempestade de areia se aproximando. A árvore que está perto de você parece muito frágil. Ela certamente não aguentará a tempestade. É preciso fazer um abrigo urgentemente. Então, coloca seus óculos, amarra o cachecol na cabeça e joga um pouco de água em cima dela para facilitar a respiração. Se você não tivesse um cachecol, precisaria cobrir o rosto com as mãos. Todas as partes do seu corpo precisam estar protegidas com roupas. Minúsculos grãos de areia batem na sua pele em alta velocidade. Apesar da proteção, você sente alguns deles no seu rosto. Não há nada ao redor onde possa se esconder. Poderia ser uma pedra grande, uma árvore, mas não há nada. Agora, você precisa encontrar um monte. Durante a tempestade, os grãos não apenas voam, mas também quicam no chão. Se estiver em uma área elevada, a maioria dos grãos cairá para baixo e você ficará mais ou menos ileso. É preciso encontrar uma colina o mais rápido possível, pois já está ficando difícil se movimentar sob essas condições. Você está perdendo muita energia. O jeito é andar um pouco de costas para a areia bater nelas e não em seu rosto. A tempestade está ficando cada vez mais forte, mas felizmente, você já está subindo. Você se encontra em um pequeno morro de areia. Aí, envolve seu corpo com a barraca e espera. cansado, volta a dormir. Algumas horas se passam, você abre os olhos e escuta. Silêncio. A tempestade acabou. Você desmonta a barraca, sacode a areia do corpo e inspeciona o território. A noite está chegando. O sol já não está tão quente. Você pega a bússola e o mapa para checar a rota de novo, mas no momento seguinte, percebe que a tempestade de areia mudou completamente a paisagem. É muito difícil navegar usando um mapa quando não há nenhum ponto de referência. Você corre o risco de se desviar do trajeto e se perder, então não dá para saber exatamente para onde ir. Você tem água e comida e outras pessoas conhecem mais ou menos a sua localização. Nesse caso, é melhor ficar onde está mesmo. Logo começarão a procurar por você e em algum momento o encontrarão. Você não pode desperdiçar sua energia e reservas. Porém, olha para a bússola, para o mapa e resolve ir para o sentido leste. Você está aqui para concluir uma maratona custe o que custar. A noite está bem fria, mas um movimento constante o ajuda a se manter aquecido. Você dá uma olhada em seus bolsos e descobre que perdeu os palitos de fósforo durante a tempestade. Pouco depois, avista uma árvore seca. Você parte alguns de seus galhos e os prende à sua mochila. Enquanto caminha, deixa rastros na areia, galhos com pedaços de tecido amarrados nas pontas e fincados no chão. Assim, a equipe de resgate poderá encontrá-lo caso você não consiga chegar ao local combinado. Amanheceu. O sol já está fritando. Você encontra mais uma árvore, cria uma sombra usando a barraca, bebe um pouco d'água e adormece. À noite, parte os galhos da árvore e volta a vagar pelo deserto. Parece que você está perdido. Sua água está acabando mais rápido do que o planejado. Você está comendo uma barra de cereal e seu corpo está pedindo mais água ainda. A coisa mais importante a se fazer em uma situação assim é manter a calma. O medo suga a energia de qualquer um. Você tenta imaginar que o deserto é sua casa e que o conhece como a palma da sua mão. Isso lhe dá força e confiança para seguir adiante. Você avista as ruínas de um casebre e se esconde em sua sombra. depois empilhe os galhos e coloca fogo neles usando um espelho. Você precisa do fogo para que a equipe de resgate veja a fumaça. Infelizmente, não há nenhum helicóptero sobrevoando essa região. Então, continua a caminhar quando a noite cai e vê que só resta uma garrafinha de água. Você tenta comer o mínimo possível para que seu corpo não desperdice energia fazendo a digestão. Mas isso faz você ficar mais fraco. Agora, sua meta é repor seus suprimentos. Para fazer isso, é preciso esperar amanhecer. Depois, você precisa olhar para o céu, encontrar nuvens e seguir a direção delas. Onde há nuvens, há vida e água. Mas pouco depois, você entende que o sol está quente demais. Você faz uma sombra de novo. Exausto, se deita e adormece rapidinho. O sol mudou de posição e agora está brilhando diretamente na sua cara. O calor o acorda. Você não tem mais uma gota sequer de água. Então, se levanta e procura por rochas ou vegetação, dá para tirar água de matos, plantas ou arbustos. Depois da chuva, a umidade permanece debaixo das pedras por um bom tempo. Escolha algumas e veja debaixo delas, mas com cuidado. Escorpiões, cobras e aranhas podem estar escondidos lá. Outra coisa, você precisa olhar para a areia para encontrar algum rastro de animal ou inseto. Os animais sempre vão em direção a fontes de água, então você precisa segui-los. Mas cuidado, esses rastros podem ser de guepardo ou de mabecos, que são cães selvagens. Você está fraco demais para se defender, então precisa observar esses animais de longe e esperar eles beberem água primeiro. Você encontra algumas pegadas. Um grupo de hienas pintadas está andando ao longe. Você as segue devagarinho. Elas o levam a um oásis. Você espera algumas horas para que elas tomem bastante água. Finalmente, elas vão embora e você pode matar sua sede. Não se esqueça de jogar alguns comprimidos de purificação dentro da água. Mesmo se não tiver esse recurso, é melhor tomar a água. Pior do que está, não vai ficar. Outra coisa, é importante não tomar muita água de uma vez só. Seu corpo está exausto e não consegue processar uma quantidade grande de líquidos rapidamente. Tome devagar em pequenos goles. Você sente que pode passar horas fazendo isso. Depois, come e enche suas garrafinhas. de barriga cheia, satisfeito e feliz, volta a dormir. Alguns barulhos o acordam. Um helicóptero! Ele está voando bem acima de você. Você grita, balança os braços, mas eles não o veem. É tarde demais para fazer uma fogueira. O helicóptero está indo embora. Pense, pense! Você pega o espelho, capta um raio de sol e o direciona ao helicóptero. Agora sim, eles o viram. Você está salvo. Você está com água fria até o pescoço. Há gelo ao seu redor e é preciso sair. Quando está nadando na água gelada, seu corpo pode levar a um pequeno choque. Seus reflexos podem fazer você querer engasgar, mas aguente firme. Faça o possível para manter a cabeça acima da água. Jogue fora quaisquer objetos pesados como botas, jaquetas ou mochilas. Quando alcançar o gelo, não tente sair com tudo, pois não se trata exatamente de uma piscina. Tente ficar em uma posição horizontal e utilize suas pernas fortes para nadar no gelo. Use suas mãos para puxá-lo para fora. Quando estiver na superfície, role para longe da borda, rasteje e depois ande. Se estiver se aventurando na natureza, pode querer deixar algumas coisas prontas com antecedência. Faça seu próprio acendedor de fogo em casa. Aqueça um pouco de água em uma panela. Coloque dentro um pirex com um pouco de parafina e derreta em banho-maria. Em seguida, pegue uma caixa de ovos e coloque alguns fiapos de tecidos em cada buraco. Preencha-os com parafina, espere até solidificar e corte cada porção. Utilizar uma delas já irá facilitar para começar o fogo. O fio dental pode ser muito útil para sobreviver na selva. Você pode usá-lo como linha de pesca com um lacre de lata como um anzol. Ou como um varal, estique-o entre duas árvores. Parece um pouco frágil, mas um único fio pode suportar até cerca de 2 quilos. Ele também é bastante inflamável, então, se estiver tendo problemas para começar o fogo, use alguns metros de fio dental para isso. Você pode fazer uma corda bem forte com uma simples garrafa de plástico se tiver uma boa tesoura. Corte o gargalo da garrafa de forma que fique um copo alto e estreito. Em seguida, comece a cortá-lo como se fosse descascar uma laranja, girando e girando em espiral. Tente manter a mesma espessura o tempo todo. Ela vai ficar muito mais longa e mais forte do que você espera. Dá para usá-la para amarrar gravetos e fazer uma cabana ou enrolá-la na sua mochila caso ela rasgue ou algo assim. O açúcar pode ser prejudicial para os dentes, mas tem um super poder incrível. Basta colocar um pouco em um pedaço de pano e usá-lo como um curativo. Ah, que delícia! Os mosquitos podem ser um verdadeiro pesadelo e há muitos deles por aí. Você pode fazer seu próprio repelente caseiro para deixar esses carinhas bem longe. Tudo o que precisa é de uma laranja, um limão ou qualquer outra fruta cítrica. Esses vegetais são cheios de óleos essenciais que os mosquitos não suportam. Descasque uma laranja e esfregue a casca diretamente na pele. Amasse um pouco para que os preciosos óleos essenciais saiam. Outra boa maneira de manter os mosquitos afastados é colocar um pouco de casca de laranja na fogueira, já que isso libera os óleos essenciais no ar. Você está ficando com fome e não tem nada para acender o fogo. Esvazie seus bolsos. Pode ser que tenha algo lá que dê para usar de improviso e iniciar o fogo. Se tiver uma pilha e uma embalagem de chiclete metalizada, está feito. Corte uma tira fina da embalagem, longa o suficiente para conectar os dois lados da bateria. O meio da tira deve ser mais fino que as pontas. Pegue um pouco de grama seca, gravetos ou até mesmo um punhado de papel. Qualquer coisa que vá usar para iniciar o fogo. A tira de alumínio deve acender imediatamente, então esteja pronto para isso. Um humano pode passar muito tempo sem comida, mas não sem água. Depende de onde você estiver, mas na maioria das vezes ela pode não ser segura de beber. Tente fazer um filtro por conta própria. Comece com fogo. Fervir a água pode não ser suficiente, então, assim que as cinzas do fogo esfriarem, triture-as até que virem pó. Não use qualquer cinza que encontrou aleatoriamente na floresta, pois ela pode conter algum plástico derretido ou algo assim. Será necessário ter também uma garrafa de plástico. Corte o fundo dela e faça um pequeno buraquinho na tampa. Vire de cabeça para baixo. Coloque cerca de 7 centímetros de carvão dentro e despeje a água fervida bem devagar. A água está pronta para beber. Se estiverem caindo pedacinhos de cinzas, enrole um pedaço de pano limpo em volta da tampa para filtrar ainda mais. Um pano de carvão pode ser útil se você estiver perdido na floresta. Para isso, vai precisar de um recipiente de metal com tampa. Coloque um pedaço de tecido dentro dele e ponha o recipiente no fogo por alguns minutos. O pano deve acabar ficando um pouco preto nas bordas, mas ainda assim intacto. Um pano de carvão pega fogo super rápido, mesmo com a velha técnica da pedra. Se você estiver caminhando no ambiente de uma sucuri, preste atenção. Fique longe de rios rasos, pois essas serpentes gigantes passeiam por essas bandas. Se uma resolver dar uma apertadinha em você, não expire. Cada vez que você fizer isso, a cobra vai apertá-la um pouco mais forte. Mas as sucuris têm um ponto fraco. Não gostam que o rabo seja mordido. Não é exatamente delicioso de fazer, mas resolverá o problema. Avalanches são muito fortes, então lembre-se dessas dicas da próxima vez em que estiver nas encostas se as coisas ficarem um pouco complicadas. Em primeiro lugar, cubra a boca. Use um lenço ou algum outro pedaço de pano e não deixe a neve entrar. Mantenha um braço estendido acima da cabeça e não se esqueça de cavar um espaço na frente do seu rosto. Isso vai deixar você respirar por cerca de meia hora. Livre-se de tudo o que estiver carregando, mesmo que seja caro. Mas certifique-se de segurar sua mochila, pois ela é uma camada extra de proteção. E agarre-se a uma árvore, se encontrar alguma. Para voltar à superfície, mova-se como se estivesse nadando para cima. A neve é apenas água de qualquer maneira. Se de alguma forma ficar preso em um carro que está afundando, não entre em pânico e não tente abrir a porta. A pressão da água do lado de fora será muito forte. Você apenas desperdiçará uma energia valiosa e a porta simplesmente não abrirá. A melhor maneira de escapar é pelas janelas. Abaixe os vidros e saia nadando. Se não for um bom nadador, pode tentar criar seu próprio dispositivo improvisado para flutuação, como um saco plástico com ar dentro. Dê um nó nele e certifique-se de que está bem fechado. Uma garrafa de plástico funcionaria muito bem, mas provavelmente não será o suficiente. Você também pode usar uma capa de chuva ou uma daquelas calças impermeáveis. Quem sabe até uma lata de lixo de cabeça para baixo? Se tiver algum problema com um carro à noite na floresta, por exemplo, precisará de luz para ver o que está fazendo. Basta ter uma garrafa de água ou uma jarra. Serve até mesmo um vidro de conserva cheio de água. É só prender qualquer um desses objetos em frente a uma fonte de luz e voilá! A água vai espalhar a luz para que você possa ver melhor. Essa dica é perfeita para montar uma barraca de emergência ou encontrar lenha para fazer uma fogueira. Vidros de conserva são realmente úteis quando se trata de armazenar fósforos. Se estiver acampando em uma floresta, é muito importante esconder os fósforos em algum lugar seco e seguro. Para deixar ainda melhor, faça uma tampa riscável. Corte as tiras das laterais da caixinha de fósforos e cole-as na tampa do vidro. Antes da sua próxima grande aventura ao ar livre, confira se está abastecido com chocolate meio amargo. O chocolate é provavelmente o alimento de sobrevivência mais delicioso e também um dos melhores. Ele tem muitas calorias e ajuda a manter o seu humor. Além disso, o preparo não necessita de garfo, prato, nem fogo. A última de hoje. Ainda está tendo problemas para acender o fogo? Procure aquele saco de salgadinhos que escondeu dos seus companheiros de acampamento. Salgadinhos feitos de milho estão por toda parte hoje em dia e além de serem deliciosos e deixarem seus dedos com uma cor estranha, guardam mais um truque escondido na manga. Você pode usá-los para iniciar o fogo. Esses salgadinhos são inflamáveis, então faça um pequeno monte deles e tenha a madeira seca à mão. O fogo vai acender em segundos. Hum, por fora, a superfície deste lago parece o resultado de um desastre. Troncos ocos de árvores brotam das águas azul turquesa. O lago é cercado por montanhas, tornando-o um lugar tranquilo, mais inquietante. No entanto, aqueles que se atrevem a nadar sob essas águas perigosas logo descobrirão um mundo totalmente novo. Este não é o começo de um conto de fadas. É a história real do lago Kendi, localizado em Sati, no Cazaquistão. Em 1911, um terremoto causou um grande deslizamento de terra no local. O vale que se formou acabou enchendo com a água da chuva, praticamente submergindo a floresta. As árvores que ficam acima da superfície podem parecer muito tristes, mas abaixo dela lembram uma floresta submarina. Como as águas são cristalinas a maior parte do tempo, você ainda pode ter essa vista fascinante mesmo das margens. A água gelada torna o lago bem traiçoeiro e, às vezes, até perigoso. Sem contar todas as algas, plantas e árvores submersas que podem rapidamente se tornar obstáculos arriscados. Ei, eu gosto de um banho quente fumegante, mas este lago fervente sobre o qual vou falar agora é realmente coisa de pesadelos. Ele fica na ilha caribenha de Dominica e a água tem temperaturas entre 82 e 92 graus Celsius. E isso apenas nas bordas, já que ninguém jamais se atreveu a chegar ao meio dele para medir a temperatura. É verdade que ela pode diminuir de vez em quando, mas nunca se sabe quando a água pode começar a ferver novamente. O local também é perigoso por causa dos gases que libera, como o dióxido de carbono. O cheiro não é nada bom, acredite em mim, mas isso deve-se principalmente ao enxofre que fica no vapor do ar. Este lago aparentemente calmo também traz uma surpresa perigosa. O Monon fica na província ocidental em Camarões e é um dos poucos em erupção de todo o planeta, parecido com um vulcão e na maioria das vezes faz isso sem nenhum aviso. Sua última erupção foi em 1894, quando causou sérios danos. O mecanismo químico desses corpos de água funciona como uma lata de refrigerante que você agita antes de abrir. Existem gases perigosos no fundo da água, então qualquer distúrbio na superfície pode desencadear a erupção. O lago Natron, na Tanzânia, pode ser bonito de ver por causa da sua coloração avermelhada única, mas definitivamente não é um lugar onde você gostaria de nadar. Embora a água seja extremamente salgada, também é cheia de algas, que por sinal são responsáveis pela coloração. E isso nem é a coisa mais arriscada dele. O Natron tem níveis de pH tão altos que se torna corrosivo. Se você umedecer um pedaço de material tingido nele, ele logo perderá a cor. Esses elevados índices de acidez também podem causar sérios problemas à pele humana. Nem tudo é ruim para algumas criaturas, pois o Natron é o único lar de mais de 2 milhões e meio de pequenos flamingos. Suas águas ácidas e salobras sustentam a sobrevivência deles, então não é de admirar que eles gostem de ficar por lá. O fator de perigo do lago Nicarágua tem menos a ver com a química e mais com seus habitantes. Ele fica na fronteira da Costa Rica e da Nicarágua e é o maior corpo de água doce da América Central. Quando você olhar pela primeira vez, não vai achar que ele pode ser perigoso, mas devido aos tubarões cabeça chata que o habitam, eu não recomendaria dar um mergulho. Os animais tendem a ser imprevisíveis e às vezes intimidantes. Além disso, vão comer tudo se necessário. Os cientistas inicialmente acreditavam que esta espécie de tubarão só era encontrada ali, mas logo descobriram que as pessoas a tinham visto no Mar do Caribe. Essas criaturas surpreendentes não apenas atravessam uma distância de mais de 190 quilômetros para chegar até lá, como também podem se adaptar à água doce, algo que nem todos os peixes são capazes. O grande buraco azul de Belize pode parecer atraente para os mergulhadores. Quero dizer que ele tem uma linda cor azul marinho e fica bem perto do continente, cerca de 100 quilômetros. O problema é que sob a superfície dessas águas tranquilas há uma série de túneis misturados que contém muitos tipos de corais e outros animais selvagens. Essas cavernas tornam o mergulho no grande buraco azul complicado. Além disso, os especialistas descobriram que nas águas mais profundas há cada vez menos criaturas. Por quê? Por causa de uma camada oculta de sulfeto de hidrogênio que se estende por toda a largura do sumidouro. Como não há oxigênio, nada consegue sobreviver tão fundo no buraco. O Lanier é o maior lago do estado da Geórgia. Ele recebe muitos visitantes a cada ano, cerca de 11 milhões, o que é quase o mesmo número de visitas ao Museu do Louvre em Paris. Apesar de sua popularidade, muitos acidentes acontecem ali e ninguém sabe ao certo o motivo. Uma das explicações pode estar sob a superfície desse misterioso local. Há muitos detritos e escombros lá, além de objetos aleatórios que foram jogados, como barcos, cadeiras espreguiçadeiras e até linhas de pesca. Tudo isso forma uma pista subaquática complicada de obstáculos. Com a baixa visibilidade da superfície, o lugar pode se tornar arriscado para navegar. Outro daqueles lagos que parecem ter sido exagerados por alguém na edição é a Grande Fonte Prismática, localizada no Parque Nacional de Yellowstone e que se estende pelos estados de Wyoming, Montana e Idaho, nos Estados Unidos. Nadar ali é completamente proibido. São 87 graus Celsius no centro dele, quase perto da temperatura de ebulição e o anel mais externo atinge cerca de 55 graus. Daí as cores. Como o centro da água é quente demais para qualquer vida suportar, não há nada na superfície. A falta de quaisquer organismos vivos criam azul vívido que parece uma pintura. Na pequena ilha mediterrânea do Chipre não chove muito durante o verão. É por isso que alguns corpos de água lá ficam tão secos que em certas áreas ficam cobertos por uma camada de sal da evaporação. É o caso do Lago Salgado de Larnaca. Não se deixe enganar pela paisagem misteriosa. Essas terras podem facilmente se tornar uma armadilha. Isso porque é fácil se confundir sobre o que é realmente a superfície seca e o que é apenas uma fina camada de sal sobre a água ou da lama. Mais ainda, sob a crosta ficam os cristais de sal que podem causar problemas para a pele das pessoas. O buraco de Samisen é um dos locais mais perigosos para nadar em toda a Tailândia. É porque ele é muito profundo, chegando a 85 metros, e fica extremamente escuro. Em certos pontos, à medida que os mergulhadores descem, podem até chegar a lugares com visibilidade zero. Não é de admirar que muitas pessoas fiquem confusas e não consigam mais encontrar o caminho para cima. O maior lago da África e o terceiro maior do mundo é chamado de Vitória. Nem todas as suas águas são perigosas para as pessoas, mas algumas regiões podem causar problemas rapidamente. Por quê? Em parte, porque tem seu próprio sistema climático isolado. E isso torna o clima realmente não confiável. Ele pode variar de limpo e ensolarado a terrível em questão de segundos. Quero dizer, quem gostaria de ser pego nadando no meio de uma tempestade, não é? O lago Pustoi fica na Sibéria, então acho que não preciso dizer que as águas aqui são extremamente frias. Mas se você olhar para ele, não há nada fora do comum. Hum, isso é completamente verdade? Provavelmente não. E as pessoas tendem a evitar nadar ali a todo custo, mesmo que possam suportar as baixas temperaturas. Então, o que o torna tão misterioso e perigoso? Bem, nada parece querer viver lá e os cientistas ainda precisam descobrir o motivo. Eles tentaram encher o lago com muitos tipos de peixes e várias espécies de plantas para ver se conseguiam sobreviver ali. Mas os resultados foram decepcionantes. Uma vez que não sabemos exatamente o que faz com que seja tão difícil sobreviver por lá, não precisa ir correndo vestir seu calção de banho. ainda é melhor ficar longe. Ei, não precisa me dizer duas vezes. Estamos indo para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro, exceto em um local. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja, a cratera da Arvaza. Ela é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás no local e começaram a fazer a mineração nele, mas quando escavaram, depararam-se com um vazio no subsolo. O vazio desabou e formou uma cratera que tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de cinco andares. O gás começou a sair pelas rachaduras e, como os animais costumavam pastar perto desse local, os geólogos decidiram atear fogo nessas saídas de gás para acabar com a fonte. Eles pensavam que o fogo cessaria em um ou dois dias, mas, se você fizer uma visita à cratera agora, verá que esse portal para o submundo ainda está queimando e isso já dura quase cinquenta anos. Em 2013, um homem desceu até o fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá e os cientistas conseguiram achar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bem à vontade no fundo dessa frigideira que nunca para de queimar. Em 2009, um homem em Láquila, na Itália, viu luzes piscando e se movendo acima do calçamento da rua. Ele imediatamente soube o que fazer e levou sua família para um lugar mais seguro. Apenas alguns segundos depois, um enorme terremoto de magnitude 8,3 atingiu toda a região. Seu conhecimento sobre as luzes estranhas salvou a vida dele e de sua família. Então, quais são esses sinais misteriosos? Durante séculos, as pessoas interpretaram as luzes como algo de outro mundo, a comunidade científica não as levava a sério, apenas as relacionou a uma falsa lembrança, um truque mental ou pura imaginação. Com a introdução de câmeras de vigilância e smartphones, a quantidade de evidências cresceu enormemente. Agora, a conexão é óbvia. As luzes aparecem e acontece um terremoto. Então, os especialistas finalmente passaram a levar isso a sério e começaram a pesquisar a verdade. Mas depois de anos de estudos, até hoje, os geólogos ainda não têm certeza de qual é a origem das luzes, mas reconhecem cinco tipos delas. Flashes brilhantes que iluminam o céu parecendo um raio de tempestade ou um flash forte de máquina fotográfica. Raios no céu que podem parecer colunas de luz, chamas de tamanhos diferentes que atravessam o solo, brilhos difusos sobre as montanhas e bolas de luz em movimento lento que podem ser interpretadas equivocadamente como raios globulares. Outro fenômeno atmosférico igualmente pouco compreendido são esses raios mencionados. Eles podem flutuar e explodir, deixando um odor sulfúrico para trás. Mas, ao contrário do raio globular, essas luzes de terremoto esféricas parecem ser inofensivas. Isto é, se você não considerar o que está por vir depois. Mas, com todos esses tipos de luzes, os especialistas não conseguem saber de que forma exatamente elas estão relacionadas aos terremotos, pois não aparecem apenas antes do impacto. Algumas foram relatadas durante e após os eventos. Elas também podem aparecer com outros fenômenos como quedas de meteoritos, erupções vulcânicas ou auroras. Por enquanto, os cientistas só conseguiram apresentar teorias para explicar o inexplicável. Um dos estudos mais recentes afirmava que as luzes eram fios de eletricidade rompidos durante um terremoto. No entanto, essa teoria não explica de que forma o fenômeno foi observado centenas ou mesmo milhares de anos atrás, como no antigo conto chinês das nuvens com a aparência de dragão surgindo no céu anunciando um próximo terremoto. Ou, ainda, quando o antigo historiador romano relatou enormes luzes parecidas com chamas explodindo pouco antes de ocorrer um grande terremoto. Por isso, a teoria dos fios de eletricidade foi rapidamente descartada. Outra possibilidade sugeria que era vazamento de gás. Durante um terremoto, as rochas subterrâneas se expandem e encolhem com a pressão e o calor. Isso abre e fecha pequenos espaços entre elas. Diferentes gases passam por essas novas aberturas. O radônio, por exemplo, pode ser liberado durante a atividade sísmica, podendo ionizar o ar e tornando-o eletricamente carregado. Porém, o radônio não faz isso o suficiente para formar faíscas brilhantes de luz. Essa teoria está próxima, mas ainda não chega lá. Uma das teorias mais aceitas é que a origem dessas luzes pode ser a eletricidade que vem do subsolo. Quando as rochas ígneas subterrâneas, aquelas que se formam a partir do magma nas profundezas da Terra, estão sob estresse, liberam oxigênio ionizado ou eletricamente carregado. Ele viaja pela superfície e sobe para a atmosfera, onde forma um campo elétrico localizado. Isso pode produzir breves flashes de luz visível. Alguns não são tão rápidos e podem durar minutos. Então, lá está você, dirigindo por horas durante a noite. Não deu para dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar os membros. Olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau! Espera! Tem três sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas não adianta. Ainda tem três estrelas brilhantes no céu. Não, nosso astro rei não se dividiu em três. Nem foi visitado por outras duas estrelas. Isso é chamado de parhélio e ocorre principalmente durante as geadas fortes. Pequenos cristais de gelo no céu desviam a luz. Como resultado, você pode ver três pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente, é apenas um círculo ao redor do sol. Dá até para ver uma auréola à noite também. Basta olhar para um poste de luz e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, a auréola pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz ficará ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. enquanto você olha para o horizonte, ele começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... Espere! O sol começa a se dissolver no céu! Depois de alguns momentos, fica escuro novamente e apenas um minuto depois, o verdadeiro sol mostra a cara. Foi o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os três sóis. Só que agora, a luz está curvada verticalmente e não horizontalmente. e em vez do sol, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Continuando, esta nuvem parece um dinossauro e esta parece um gato e esta... Uau! Parece que estas nuvens estão caindo! Ah, ufa! São só nuvens mamatos. Por causa do formato, elas parecem pedaços de nuvens prestes a cair no chão. Bem, isso não vai acontecer, mas é melhor você começar a procurar um abrigo de qualquer maneira. Elas são um sinal de que uma forte tempestade está chegando. É preciso muito ar úmido com cristais de gelo na parte superior e ar seco na parte inferior para que elas se formem. Aí, correntes verticais de ar surgem entre essas camadas e essas correntes deixam as nuvens com a forma de um cérebro humano. Muahahahahahaha! E esta nuvem gigante parece uma cúpula que vai cobrir uma cidade inteira. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Uma enorme delas cobre uma grande área e depois chove forte. Às vezes, tem tipo uma cara bizarra como nestas fotos. Parece mais com várias nuvens gigantes de espaguete ou até mesmo em forma de vermes gigantes. Esse fenômeno pode ser visto com frequência na Austrália e é chamado de morning glory. E acontece porque um vento forte torce partes da nuvem em ambos os lados. Então, uma enorme camada de massa de ar se divide em faixas grossas. E às vezes, você pode ver nuvens no céu feitas de... pássaros! Uau! Daquelas que se movem rapidamente e mudam de forma. Ficam mais transparentes e depois mais densas e escuras de novo. Os pássaros parecem estar envolvidos em algum tipo de dança ou performance. Mas eles não estão fazendo isso pela beleza ou pela multidão de espectadores aqui embaixo. Estão fazendo isso por proteção. Quando se agrupam dessa maneira, intimidam as aves de rapina. Uma águia ou falcão teria dificuldade em escolher um único alvo entre o número infinito de pássaros. E eles se movem rapidamente, cobrindo uns aos outros. Os peixes ficam amontoados nos cardumes da mesma maneira. Uma nuvem assim pode assustar um predador faminto. Pegue seus óculos de sol e você está pronto! Este fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da lua à noite. A natureza envia sinais antecipados de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de jota podem significar que um deslizamento de terra está chegando. Como o chão está se movendo lentamente, as árvores crescem nessa forma super fotogênica. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto delas, a menos que você tenha uma força sobre-humana. Outro fenômeno sobrenatural que pode ser visto no deserto é uma cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora, amplifique esse efeito em 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. É realmente como as cataratas do Niagra, só que sem uma gota d'água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma tempestade de areia iminente. Bem-vindo a uma ilha desabitada. Como chegamos até aqui? Bem, eu não sei, mas agora temos que sobreviver aqui por alguns dias e eu ensinarei tudo o que sei. Felizmente, onde quer que eu vá, estou sempre preparado para uma situação como esta. Então, nesta mochila mágica, tenho tudo o que vamos precisar para sobreviver. A primeira coisa é, é claro, uma faca, que virá a calhar em muitas situações. Cercado pelo oceano, você não tem água potável disponível. Ups, eu não coloquei água na mochila. Mas não entre em pânico, sua fonte de água mais confiável aqui são os cocos. Portanto, precisamos ir buscar alguns. Se você tiver sorte de conseguir alguns cocos verdes, pode cortá-los com uma faca, isso é relativamente fácil. Mas o problema é que eles crescem no alto do coqueiro. Você é livre para subir até lá para conseguir alguns, mas não vai ser fácil. Por sorte, quando os cocos amadurecem, eles ficam marrons e caem. A água em seu interior permanece segura para beber por cerca de nove meses. Assim, é possível pegar um pouco do chão. O problema aqui é que eles podem ser bastante difíceis de abrir. Entretanto, se você tiver sorte de ter uma chave de fenda, não será grande coisa. Além disso, uma simples pedra pode partir um coco para você. Mas não se esqueça de embrulhá-lo em uma toalha ou mesmo em uma camiseta antes. Lembre-se de que você não pode beber tantos cocos quanto quiser. Não beba mais de cinco cocos marrons por dia, a menos que você queira ficar com o estômago irritado. A propósito, o mesmo vale para os cocos verdes. Depois de beber um coco marrom, não tenha pressa em jogá-lo fora. Você pode raspar a parte branca e comê-la, pois é totalmente comestível. Admito que não trouxe nenhuma tigela, mas o coco vem a calhar mais uma vez aqui, pois pode ser transformado em uma. Depois de cortá-lo ao meio, você tem pedaços em forma de tigela. Comece removendo todo o material branco de dentro, até que seja apenas uma casca. Esta vai ser sua tigela, mas vamos deixá-la bonita. Raspe os pelos usando a faca, depois você pode esfregá-lo com areia deixando-o mais macio. A última coisa a fazer é polir com a própria polpa do coco. Os olhos nela contidos vão deixar sua tigela brilhante e bonita. Ok, a habilidade mais importante é fazer fogo, é claro. Eu coloquei um par de isqueiros e uma caixa de fósforos na mochila para facilitar, mas você simplesmente não pode ser um sobrevivente qualificado se não souber como iniciar uma fogueira sem isso. Você precisa encontrar um graveto curvo e amarrar um barbante assim, para que pareça um arco. Caso você não tenha um cordão de nylon, um cadarço também funcionará. Portanto, sempre que você for viajar, use sapatos com cadarços, acho eu. A seguir, encontre um pedaço de graveto duro e seco, será o seu eixo. Você precisará enrolar o cordão do arco em torno dele para que possa criar atrito. O eixo pode ser fixado a uma tábua com um entalhe que possa segurá-lo. Além disso, você precisará de outro pedaço de madeira que normalmente é chamado de bloco de mão. Ele deve ter uma cova entalhada, o que facilitará a criação de fricção. Então, eis como se faz. A tábua segura o fuso e você torce o cordão do arco em torno dele assim. Em cima, você segura o eixo com um bloco de mão. Depois, você começa a mover o arco, esfregando-o ao redor do eixo e criando fricção. Ele começará a aquecer e no final, você obterá uma brasa. Depois de obter uma brasa, é preciso movê-la com cuidado para algo que pegue fogo fácil e soprar sobre ela, tentando iniciar o fogo. Vai ser difícil fazer isso na primeira vez, mas depois que você pegar o jeito, você pode iniciar um fogo em menos de 5 minutos. Agora que temos o fogo, precisamos de comida. A escolha óbvia é ir pescar. Portanto, na minha mochila mágica, eu tenho um kit de pesca. É apenas uma pequena caixa com alguns anzóis e cordas, mas será de uma ajuda tremenda. O resto é apenas prática e habilidade. Se você conseguir pegar algum, será preciso cozinhá-lo. E essa é a parte fácil, agora que você tem tanto peixe quanto fogo. Embrulhe seu peixe em folhas de coco, amarre-o com uma casca e coloque-o sobre as brasas de seu fogo. Espere cerca de 20 minutos, mas antes de comer, certifique-se de que esteja bem cozido. Basta perfurar o peixe em um ângulo com um garfo ou um palito e torcer suavemente no ponto mais grosso. Se estiver cozido, a carne se soltará facilmente. Bon appétit! Tudo muda quando o sol se põe. É preciso estar preparado para a noite. Portanto, durante o dia, você tem que fazer um abrigo com paus e folhas de palmeira. Pedaços de casca podem ser usados como cordas, mas também é uma boa ideia caminhar ao longo da costa e ver o que aparece. Pode haver muito lixo lá e alguma coisa pode ser útil. Se você vai para uma ilha, precisa ter dispositivos que o ajudem a não se perder. Tenho algo aqui. É um relógio multifuncional resistente à água que comprei na Amazon. Além do tempo, ele também tem uma bússola, um termômetro, um raspador, um apito e até mesmo um iniciador de fogo. Sim, você realmente não precisa passar duas horas com os gravetos, mas eu queria te ensinar. Então leve o relógio consigo se for para a selva. Precisamos de material para o abrigo. Gravetos, cascas e folhas de palmeira, que na verdade são mais difíceis de arrancar da árvore do que você possa imaginar. Portanto, as secas no chão também funcionam. Faça o teto do abrigo usando folhas de palmeiras, mas também coloque algumas no chão para que você possa se deitar. Mas tenha cuidado, certifique-se de que as folhas que você está usando estejam livres de cobras, aranhas ou escorpiões. Você não quer nada disso em sua cama. A outra coisa é que à noite os insetos e muitas outras criaturas saem e ficarão muito felizes em se juntar a você e em seu abrigo. Com isso em mente, saiba que o fogo e os cupins ao redor ajudarão a manter pelo menos alguns deles longe. Outros ainda podem entrar sorrateiramente, subir sob suas roupas, caminhar sobre você e até picá-lo. Portanto, está na hora da mochila mágica. Aqui eu tenho um saco de dormir de sobrevivência. Com apenas 10 centímetros de comprimento, não ocupa muito espaço, mas é resistente a rasgos, é a prova d'água e mantém o calor do seu corpo. Além disso, tem costuras seladas, o que manterá fora a água, o vento e quaisquer insetos. Você pode encontrá-lo na Amazon. Além disso, não construa a fogueira bem na frente da entrada do abrigo, pois você pode acabar respirando fumaça a noite toda. E agora que está tudo pronto, vou deixar algumas dicas rápidas de sobrevivência. Seu telefone, que é provavelmente a única coisa certa que você terá consigo é bastante inútil aqui, mas não exatamente. A tela do celular sem sinal pode ser usada para refletir a luz do sol e da lua para enviar sinais de socorro. Em segundo lugar, em condições em que você não tem muitos recursos de água, tente manter seu corpo frio. Portanto, coloque os pés na água de vez em quando para que seu corpo se refresque e que você não fique desidratado. E é claro, tenha sempre um kit de primeiros socorros consigo. É a última coisa de sobrevivência que eu tenho na minha mochila, também da Amazon. É uma mochila resistente à água, com uma tesoura, band-aids, pinças, bandagens e assim por diante. Coisas muito úteis na natureza. Feliz sobrevivência, embora eu espere que você jamais passe por isso despreparado. Você finalmente conseguiu! Depois de todo o treinamento, você está pronto para seu primeiro salto de paraquedas. Cheio de confiança, chega à porta do avião quando alcança 3.650 metros. Ao sair no ar, no último segundo, você ouve um instrutor gritando alguma coisa. Eu não verifiquei seu paraquedas! Você não consegue ouvi-lo enquanto salta do avião, vendo apenas sua expressão preocupada. Bem, parece que algo deu errado. Você puxa a alça para liberar o paraquedas, mas ele não foi dobrado corretamente, abrindo em um grande bolo. E agora, você está girando cada vez mais rápido. Você está ficando tonto e precisa se recompor. Cada segundo é crucial e nesta altitude tem menos de um minuto para agir. Você se joga com o corpo na posição selada, espalhando com os braços e as pernas formando um X. Isso cria um pouco mais de resistência, permitindo que seu corpo se estabilize um pouco. Agora, você tem mais tempo para chegar ao seu paraquedas reserva de emergência. Ainda tonto de tanto girar, tenta se lembrar de onde ele está. Você pega o que acha que é a alça certa e puxa com força. Ah, não! Isso é uma cinta da perna! Você afrouxou o compartimento das suas costas e agora está escorregando. Este não é o seu dia de sorte. Você segura e aperta a cinta de perna. Ah, sim! Você está lembrando do procedimento de segurança agora. Passo 1 Se separe do paraquedas principal com a alça vermelha. Feito! Agora você está em queda livre novamente. Passo 2 Encontre o cabo prateado para abrir o paraquedas reserva. Depressa! O chão está se aproximando rapidamente. Onde está essa alça? Opa! Está ali! No seu peito à esquerda. Você puxa com força. Tabum! O paraquedas sai e é acionado freando a sua descida. Agora você está aliviado de tirar fôlego coração batendo. Ah, sim! Finalmente você pode apreciar a vista por cerca de 10 segundos antes de pousar no chão. Suavemente. Pés primeiro. Ei! Parece divertido! Também quero ir! Como sempre em vez de subir as escadas você usa o elevador. As chances de ele falhar são de uma em 10 milhões. as chances de ser atingido por um raio são 10 vezes maiores. Mas hoje você está naquele elevador azarado. À medida que desce do quinto andar o sistema de polias falha, um cabo se rompe e o elevador começa a cair. Rapidamente você se deita de costas colocando um braço em volta da cabeça para protegê-la do impacto e o outro braço sobre o rosto para salvá-lo de possíveis objetos caindo. Você abre as pernas uniformemente. Em apenas alguns segundos você se prepara para o impacto. Ele cai e os detritos de cima caem ao seu redor. Parabéns! Você evitou lesões! Mas seria possível alterar o impacto saltando? Vamos pensar nisso. Se você pulasse muito antes seu impacto seria mais severo pois sua velocidade aumentaria na descida. E se você pulasse tarde demais a velocidade do seu salto para cima faria com que você batesse a cabeça quando o elevador parasse. Seria necessário pular no momento preciso para ser eficaz em velocidade e sem a capacidade de ver através do aço isso seria pura sorte. Portanto é melhor usar o método de deitar. Boa sorte com isso! Você dirige casualmente para o trabalho passando pela mesma ponte como em qualquer outro dia. Hoje há mais tráfego do que o normal e você está preso em um engarrafamento. A ponte começa a ranger. Infelizmente é possível que pontes estruturalmente defeituosas entrem em colapso com excesso de peso. E aí está você! Quando a ponte cai no rio seu carro flutua. Conforme a água vai subindo lentamente ao seu redor ele começa a afundar. Você tenta manter a calma e respirar fundo. Você tem até dois minutos antes que o carro afunde completamente e precisa agir rápido e abaixar o vidro. Ao tirar o cinto de segurança percebe que a água já subiu acima das janelas. Você tenta baixá-las mas elas estão presas no lugar devido à pressão. Você perdeu sua oportunidade. Você está afundando ainda mais e pensa em abrir a porta. Hum... Melhor não! Isso fará com que seu veículo afunde ainda mais rapidamente. Além disso será mais perigoso sair. O carro bate no fundo e a água entra lentamente. Você tenta abrir a porta mas a pressão é tão forte que ela nem se move. Você pensa na água entrando. Talvez se esperasse até que tenha água suficiente dentro poderia regular a pressão permitindo que as portas se abram. Mas com o ar limitado que restaria e se as portas ainda não funcionarem é muito arriscado. Sua única opção é quebrar o vidro. Você faz isso facilmente devido à pressão da água e ela entra rapidamente. Você respira fundo pela última vez enquanto segura a moldura da janela. O carro enche rapidamente e a sucção para de repente. Você se puxa pela janela e coloca os pés no carro empurra para cima e nada até a superfície. Sim! Me lembre de não pegar carona contigo! Em seguida você está caminhando em uma floresta e encontra o lugar perfeito para ver o pôr do sol. Você tira uma foto e ficou ótima! Mas espere! Qual é o caminho de volta para o acampamento? Está escurecendo e você não tem ideia de como chegou aqui. Assim, verifica seu telefone. Tem um mapa então você vai ficar bem, certo? Mas você tirou muitas fotos da natureza e a bateria acabou! Você pode sobreviver até 3 horas sem abrigo em condições climáticas adversas. Pode ficar sem água por 3 dias e até 3 semanas sem comida. Você precisa decidir suas próximas ações em ordem de importância. Sua primeira tarefa é construir um abrigo. Você encosta uma grande vara em uma árvore para apoiar o telhado. É então, constrói duas paredes nas laterais formando uma estrutura robusta. Há muitas folhas na floresta e você cobre o telhado com pilhas delas para dar isolamento e proteção. Por dentro, constrói um belo colchão de folhas. Então entra e espera até amanhecer na esperança de ter um sono relaxante. Você dormiu terrivelmente, mas não há tempo para deixar uma avaliação no seu aplicativo de reservas. A próxima tarefa é encontrar água. Ao percorrer uma descida, por fim, encontra um riacho. Água limpa feito! Você continua caminhando acompanhando o fluxo do riacho, esperando que te leve até um rio. É bem provável que se encontrem pessoas e sinais de civilização ao longo de grandes volumes de água. As horas passam e sua barriga ronca. Você procura lanches saborosos. Tem algumas frutas e cogumelos, mas você não os reconhece. É melhor não comer se não tiver certeza se é venenoso. Você procura insetos em troncos e galhos antigos e encontra algumas larvas da farinha que podem ser comidas cruas. Alguns insetos, quando cozidos, podem ser uma importante fonte de ferro, proteína e vitamina B12. Você olha para as larvas e seu apetite vai embora. Hum, talvez mais tarde. Finalmente, o córrego encontra um rio e logo à frente tem uma ponte, não aquela que caiu. A dificuldade acabou. Você joga os insetos fora e começa a próxima aventura procurando uma lanchonete. Pois é, nós também não iremos acampar juntos. Você está andando pelo campo. O vento está aumentando e não muito longe, um tornado está se formando. Você começa a fugir dele, mas não consegue, pois ele viaja até 100 km por hora. Sua principal preocupação não é o tornado em si, mas as árvores e edifícios que o tornado leva, transformando-os em perigosos objetos voadores. Eles voam em velocidades insanas enquanto são carregados por ventos rápidos atingindo até 480 km por hora. Você procura abrigo, mas não há nada disponível. Sua única possibilidade é uma vala que não seja cercada por árvores ou outros objetos quebráveis. Você deita na vala e cobre a cabeça com a jaqueta, segurando-a com os braços para se proteger. Enquanto está deitado, com o barulho da tempestade ao seu redor, você se sente como se estivesse em um motor de jato gigante. É um som aterrorizante, mas felizmente, você não está no caminho do tornado. Dá para ouvir os pequenos detritos assopiando sobre sua cabeça e muitos causam impacto, batendo ao seu redor, mas felizmente não te acertam. De repente, tudo fica tranquilo. Você fica lá controlando sua respiração, tentando relaxar. Você ainda não se levanta, pois o pior ainda pode estar por vir. Os tornados podem durar de vários segundos a até uma hora. Você não se arrisca e fica na vala por uma hora inteira. Mas finalmente, quando fica claro que ele se foi, tira a poeira da jaqueta e vai para casa. Bem, diria que você é realmente azarado. Então, estou removendo você dos meus contatos e desfazendo amizade nas redes sociais. E farei isso assim que sair do hospital. Olá, ilustre convidado. Seja bem-vindo ao Aquário Incrível. Aqui, você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora. E assim, evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Sinanceia Verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real devido a sua coloração cinza e aparência manchada. Especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe pedra cru também é servido como sashimi. Essa criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Digo lá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até, finalmente, paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não, não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço-marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços-marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de frambuesa derretido, certo? Pode crer! Mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas ilhas britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos, que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, que elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em duas categorias, verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para a sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mas um fato legal sobre as cobras marinhas, elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz a animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a latical da colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Muito bem, imagine a seguinte situação. Você está voltando a pé para casa após curtir a noite com seus amigos. De repente, escuta passos logo atrás. Você se vira e vê uma pessoa caminhando em sua direção. Aí pensa, tem alguém me seguindo. Se algum dia você vivenciar essa situação, aqui está o que deve fazer. Comece a andar mais rápido. Se ouvir os passos da pessoa se aproximando, suas suspeitas estarão confirmadas. tente entrar em outras ruas. Três a quatro viradas são suficientes para voltar ao local inicial. Isso vai confirmar que a pessoa está seguindo você, já que não há motivo algum para contornar o quarteirão. Desse modo, você terá a chance de sumir. Assim que virar para entrar em outra rua, comece a correr, até que a pessoa perca você de vista. Se houver outras pessoas na rua, você pode dizer ei em voz alta para elas e fingir que as conhece. Diga que alguém está seguindo-o e pergunte se elas podem acompanhar você até um local mais movimentado, a fim de encontrar outro caminho para ir embora. Não vá para sua casa ou apartamento enquanto estiver sendo seguido, mesmo que essas pessoas se ofereçam para lhe fazer companhia. Se não, o perseguidor saberá onde você mora e poderá voltar depois ou esperar você sair de casa de novo. Mas digamos que não há ninguém na rua e que o sujeito ainda esteja no seu encalço. Se estiver usando moletom, coloque o capuz para dentro da blusa para escondê-lo. Se o seu cabelo estiver preso com rabo de cavalo ou coque, solte-o enquanto anda. Será mais difícil para o perseguidor agarrar seus cabelos ou puxar sua roupa se não tiver onde pegar. Agora é preciso despistá-lo. Se já tiver saído de uma rua movimentada, você pode bater em seus bolsos fingindo ter esquecido de alguma coisa. Diga em voz alta Ah, cadê minha carteira? Assim que fizer isso, comece a andar mais rápido ainda no sentido contrário. É menos provável que essa pessoa persiga alguém que está correndo em direção a uma rua movimentada. E ela provavelmente não vai correr atrás de alguém que não tem carteira. Jamais diga que perdeu suas chaves, pois isso será útil em outra situação. Não pegue o celular nem comece a navegar pela internet ou a digitar mensagens. A luz da tela vai fazer com que seus olhos tenham dificuldade para se adaptar à escuridão. Além do mais, olhar para o telefone vai fazer você andar mais devagar. Observe tudo ao seu redor para saber onde exatamente você está. Enquanto caminha, descubra o nome da rua, observe os números das casas e veja quais lojas ou prédios estão por perto. Você precisará desses detalhes mais tarde. Se não conseguir sair desse lugar e a rua na qual você estiver parecer não ter fim, vire-se e dê uma olhada em seu perseguidor. Observe roupas, olhos, altura e idade dele. Blusa preta, calça azul marinho, boné verde, ok. Depois, você poderá dar uma descrição detalhada para as autoridades. Ao fazer isso, também estará passando uma mensagem clara ao perseguidor. Ei, estou de olho em você! Pessoas com más intenções geralmente usam o fator surpresa. Ao fazer um contato visual longo e firme, você tira isso dele. Ele é que ficará surpreso e não mais verá você como alvo. Demonstre confiança. Fique com ombros levantados e queixo erguido. Não passe a impressão de que está perdida ou apreensiva. Você estará dizendo com sua linguagem corporal que sabe o que está fazendo. E os criminosos não gostam disso. Digamos que o cara de boné verde é ousado e que resolva se aproximar e perguntar alguma coisa. Mantenha o contato visual com firmeza. Se ele pedir direções, não olhe para baixo nem para outra direção para pegar o celular. Isso será uma distração. Apenas diga que você não sabe onde fica. A pergunta dele já é suspeita o suficiente. Quem não tem um celular com mapas hoje em dia? Se estiver carregando livros ou sacolas de compras, prepare-se para deixá-los cair assim que sentir que tem alguma coisa errada. Segurar objetos pesados só vai dificultar sua fuga. Agora você vai precisar das suas chaves. Coloque-as na palma da mão, aperte-as com força com as partes serrilhadas viradas para fora. Se o pior acontecer, você terá alguma coisa pontuda para se defender e conseguir fugir. Não fique calado. Faça um escândalo enquanto estiver tentando se desvencilhar do sujeito. Grite fogo em vez de socorro. As pessoas geralmente reagem mais a essa palavra do que a um pedido aleatório de socorro. Além do mais, ninguém quer perseguir uma pessoa gritando feito louca e chamando a atenção de todos. Se ele estiver seguindo você a certa distância, pegue o celular e ligue para a polícia. É nesse momento que você precisará saber todos os detalhes de onde está, como o nome da rua e referências. Continue na linha com o policial e siga as instruções dele. Outra possível situação é alguém perseguir você em público. Se isso acontecer, tente entrar em um supermercado ou em qualquer outro lugar onde possa se misturar a multidão. Se sua jaqueta for de uma cor diferente da blusa, tire-a. Assim será mais difícil que o perseguidor encontre você. Se entrar em um restaurante ou em uma cafeteria e seu perseguidor estiver determinado, ele vai entrar também e esperar você sair. Uma opção é ir direto para o banheiro e ficar lá de 5 a 10 minutos. Ele pode se cansar e ir embora. Se quando você sair ele ainda estiver lá, entre na fila, peça alguma coisa e dê um jeito de informar ao garçom discretamente que você está sendo seguido. É provável que ele fará alguma coisa e ficará de olho em você. Pegue o seu pedido e sente-se. Envie uma mensagem para um familiar ou amigo para que saibam onde você está e venham buscá-lo ou fazer-lhe companhia. Enquanto espera, experimente os seguintes truques. Boceje. Se a pessoa bocejar também é porque está olhando para você. O bocejo é visualmente contagiante. Pinja estar olhando para o relógio. Se ele olhar para o dele também, suas suspeitas se confirmam. Nós instintivamente imitamos as pessoas nas quais estamos prestando atenção. Para enganar o cara, saia da cafeteria e ande um pouquinho para que ele o perca de vista. Depois, assim que ele sair, volte para a cafeteria. Ele não terá motivo para voltar lá, a menos que esteja mesmo fazendo uma perseguição. Quando alguém chegar para buscar você, peça ao funcionário para o acompanhar até a saída, só para garantir. Evite andar sozinho. Se precisar mesmo fazer isso, ande em ruas movimentadas e sempre fique em alerta. Existe um mundo de coisas além da tela do seu celular, sabia? Estou só brincando com você. Mas a moral da história é, espero que nada assim aconteça contigo, mas ficar ligado em tudo ao seu redor lhe dá confiança e não o deixa ser uma presa fácil. Então é isso, o fim chegou. Você enfia tudo o que pode em malas, mochilas, sacolas, comida, roupas, itens de higiene. Os noticiários não param com alertas vermelhos na tela. Você olha seu relógio e sabe que está na hora. Nem deu para pegar tudo o que precisava. Você sai às pressas de casa e vê todos correndo com suas malas. Entra no carro e dirige o mais rápido possível, se desviando de todos que atravessam a rua correndo. Então chega a um lugar afastado na mata. Há anos trabalha nesse esconderijo secreto. Ele foi feito para suportar os piores desastres. Tornados, furacões, vulcões e... tomara asteroides. Você corre para seu refúgio, que está escondido entre as árvores e o mato. Não tem como ninguém saber que ele está lá. A porta se parece com aquelas dos enormes cofres de banco que guardam pilhas de dinheiro. Ao entrar a primeira coisa que se vê é uma escada de 9 metros dentro de um túnel escuro. Você acende as luzes. Elas funcionam graças a baterias pesadas que são alimentadas pela energia dos painéis solares do telhado. E, caso chova, há um gerador movido a combustível. Tomara que não precise usá-lo, mas é melhor prevenir do que remediar. O abrigo todo foi construído com concreto e aço para manter durabilidade máxima. As paredes têm metros de espessura. Finalmente, você pode respirar aliviado. Conseguiu chegar bem na hora. De repente, o chão começa a vibrar. As paredes tremem. Você sente um aperto no peito quando as portas do armário se abrem e a comida começa a cair lá de dentro. Será que errou nos cálculos? Será que esse abrigo vai aguentar? O asteroide chegou bem longe dali, mas parece que está acima da sua cabeça. O barulho é ensurdecedor e as ondas de choque parecem não ter fim. A luz pisca. A poeira está enevoando sua visão e enchendo seus pulmões. Você pega uma máscara e um último pensamento vem à sua mente. É isso. Deu. O abrigo vai desmoronar. Pelo menos eu tentei. Um mês depois. Você está preparando o café da manhã após uma noite mal dormida. Ainda bem que guardou bastante comida. E quanta variedade. Atum enlatado, carne enlatada, feijão, sardinha, tem grãos secos também, arroz, leite em pó, macarrão, macarrão instantâneo e até alguns doces, como mel e chocolate. Você também se permitiu apreciar um pouquinho de refrigerante e suco, mas tem mais água que qualquer outra coisa na cozinha. Este lugar tem sido e continuará a ser sua casa por, quem sabe, semanas, meses, anos, só de pensar você já sente um frio na espinha. Pelo menos está no local ideal, remoto, distante de qualquer litoral, de modo que qualquer possível maré não inunde seu abrigo. E nem imagina como as coisas estão lá em cima. Por favor, me diga que não está como em dinossauros parte 2. Você precisa se distrair para parar de pensar no pior. Então, começa a andar pela casa como se fosse um agente imobiliário acompanhando pessoas interessadas no imóvel. na entrada tem a sala, um sofá com uma mesa de café, algumas revistas velhas e jogos de tabuleiro. À sua frente há uma TV plana e pequena com um aparelho de DVD. Infelizmente, não há internet, mas todos esses filmes devem ajudar a passar o tempo. Em uma mesinha ali perto, você tem um rádio e um microfone, que são como seus ouvidos e boca para se comunicar com o lado externo. Também tem uma biblioteca com todos os tipos de livros, clássicos, contemporâneos e de qualquer gênero. O importante é manter a mente ocupada. E se nada disso ajudar a afastar o tédio, tem sempre o videogame conectado à TV. Ah, sim, e também a área da academia. Ela é modesta, só uma esteira e alguns halteres. Você tenta fazer bastante cardio e levantamento de peso para se manter saudável e em forma. Bem, para alguém que está morando debaixo da terra, como uma toupeira. Claro, tem a cozinha, composta por uma geladeira de tamanho médio e uma pia inox com um monte de armários para guardar comida. Você equipou este lugar com tubos e canos para trazer água limpa e potável? Caso parem de funcionar, tem a água armazenada. O banheiro tem vaso, pia e um chuveiro que está conectado ao cano de água quente. E até uma lavadora e secador ali perto. Há também um cantinho para trabalhos manuais. Se alguma coisa quebrar, você pode consertar ali. Também consegue construir coisas do zero com material de sucata, uma cadeira ou mesa se necessário ou um bonequinho para colocar na prateleira para não se sentir tão sozinho. Descendo alguns degraus a outra parte vital do abrigo, a estufa. Ela está iluminada com luz solar artificial por motivos óbvios. Você estaria bem pior se não tivesse frutas e legumes frescos. A estufa também é autossustentável. Qualquer fruto podre vira compostagem para adubar o solo e mantê-lo bem nutrido. Não conte com a carne para obter proteínas. Quinoa, ervilhas, lentilhas, grãos de bico, cogumelos, eles se encarregam dessa função. E caso não consiga tirar todos os minerais dos alimentos, você conseguiu montar um bom estoque de polivitamínicos. A vitamina D é essencial para a vida subterrânea, sem o sol. Seu quarto fica não muito longe de sua horta subterrânea. Lá tem uma cama queen size, uma mesinha de cabeceira à direita e um guarda-roupas pequeno à esquerda. Não há muita variedade no seu closet, mas quem vai perceber se você repetir algum look? Os ácaros? Você desce uma escada para encontrar a sala do gerador. Não é à toa que ela fica mais pro fundo e é selada com material acústico. O gerador dá partida de vez em quando e faz um barulhão. Ele também está ligado ao sistema de ventilação para que o ar quente saia. E tem também a sala do pulmão. Todas essas caixas estranhas e bombas que trazem o oxigênio do mundo lá fora. Mas ela tem um sistema avançado de filtragem para purificar o ar antes de bombeá-lo para dentro do abrigo. Aqui embaixo fica também o quartinho do despejo. Tem uma cópia de tudo o que há lá em cima. Sofá, colchão, pias, até dois freezers com alimentos congelados, só por precaução. E aí, como é um dia no abrigo? Primeiro, prepara um bom café da manhã e aproveita sua xícara de café. Depois, vai para o rádio comunicador para ver se há alguma notícia do mundo lá fora. Até agora não surgiu nenhuma. Assim que acabar, hora de ir para a estufa e mexer na horta. Você gosta muito de ficar lá, pois parece que está lá fora, em meio à natureza, pelo menos um pouquinho. Então colhe o que estiver maduro e leva para a cozinha para lavar. E quando olha o relógio, opa, já é hora do almoço. Você prepara uma boa salada com pepinos, tomates e alface, beterraba de acompanhamento, macarrão e pronto. Bora comer! Depois do almoço, coloca um filme que assistiu há muito tempo. Na sequência, dá uma volta pela casa para conferir os níveis de oxigênio e a água. Hoje também é dia de verificar o gerador. Você parte para o porão para olhar o nível de combustível e os filtros de oxigênio. Tudo bem até agora, porém, só de pensar em ficar mais tempo no abrigo, já bate o desespero. E se o combustível acabar? Você passa algumas horas no cantinho de trabalhos manuais, mexendo em algumas coisas. Não há nenhum conserto importante para fazer, e você não está se sentindo criativo hoje. Então, vai para a academia. Hoje é dia de malhar as pernas. Aff, você odeia isso? Tem coisas que nunca mudam. Quando olha o relógio de novo, é hora do jantar. Então, prepara o macarrão instantâneo e vai para a sala ouvir um pouco de música. Este lugar custou um pouco mais de 100 mil dólares. Desde a escavação do lote até a instalação dos sistemas necessários para a sobrevivência. Isso sem contar a comida extra e a mão de obra que foi sua. Sim, você é um cara de sorte. Todos esses luxos fazem a vida ser melhor. Ou quase. Nada de novo surge lá fora após o mês inteiro. Você sempre foi um pouco introvertido, mas este lugar está começando a colocá-lo para baixo. Você está ficando solitário. O som do rádio tira de seus devaneios. Alguma interferência? Não, uma voz abafada. É alguém tentando entrar em contato. Você vai até o rádio quase tropeçando nos próprios pés de tanta emoção. Conseguimos! Ha! Você não contém a felicidade. Já tinha até se acostumado com a vida subterrânea. Mas finalmente, chegou a hora de abrir a porta e se reconectar com o mundo. A beleza da natureza ao seu redor. O ar fresco e dias e dias de descanso meditativo longe da civilização que normalmente o rodeia. Mas já faz algum tempo que você está caminhando para chegar aqui e agora é hora de montar o acampamento. A floresta ao redor é densa e não há um lugar adequado para armar a sua barraca. Então, você nota uma bela mancha verde completamente desprovida de árvores, apenas salpicada com alguns arbustos baixos. Bem, você vai lá, orgulhoso da descoberta, e começa a preparar sua barraca. O solo é excepcionalmente macio e liso, mas isso não o incomoda muito. Melhor ainda, as estacas entram no solo como uma faca na manteiga. Quando você termina, já está escuro, então você entra na barraca e se enfia em seu aconchegante saco de dormir. Você acorda com a sensação assustadora de que algo não está certo. Você se sente molhado? Começa a se contorcer dentro do saco de dormir. E sim, ele está quase completamente encharcado por baixo. Você corre para fora da barraca o mais rápido que pode e vê que ela começou a afundar no chão. Acontece que você montou o acampamento em um pântano. E você também teve sorte. Os pântanos nem sempre são óbvios. Às vezes, você nem mesmo os vê até que esteja afundado na lama e bastante encrencado. Sair de lá também pode ser complicado. O musgo e as raízes criam um acolchoado macio que lentamente puxa você para baixo. E quando você tenta levantar os pés, pode acabar sem as botas. Identificar um pântano na floresta é bastante fácil quando você sabe o que procurar. Se você estiver em um matagal denso e vir uma clareira exuberante iluminada pelo sol onde nada além de musgo e um arbusto ocasional crescem, é provável que seja um pântano. Você também pode se certificar pisando de leve neste terreno sereno. Se parecer flexível, é melhor ficar longe. Outra coisa pela qual o pântano pode ser perigoso é curiosamente um incêndio florestal. Se você ficar muito perto de um pântano e acender uma fogueira, o fogo pode se espalhar, especialmente se houver vento forte. Pântanos e mangues estão repletos de alcatrão escondido sob as camadas de água e musgo. Quando isso começa a queimar, é quase impossível de extinguir. Sempre mantenha uma distância segura de qualquer pântano antes de iniciar uma fogueira. Outro erro comum ao montar um acampamento é não olhar para cima. Digamos que você tenha encontrado um terreno sólido para armar a sua barraca, tenha removido todas as pinhas e pedras nojentas e se certificado de que não havia formigueiros por perto. Você não quer nada entrando no seu saco de dormir à noite, quer? O local que você escolheu é perfeito e a árvore para a qual sua barraca está inclinada o protege do vento e da chuva. Você se prepara para a noite, apaga a luz de acampamento e de repente sua barraca está se debatendo como se uma fera estivesse atacando. Perplexo, você sai correndo e vê que um enorme galho caiu em cima da sua barraca. O pior é que você poderia ter evitado isso se ao menos tivesse olhado para cima antes de armar o acampamento. Galhos meio quebrados e podres são fáceis de localizar e nunca é uma boa ideia colocar sua barraca bem embaixo deles. Essas coisas podem quebrar a qualquer momento e você terá sorte se não rasgarem sua barraca nem o atingirem. Você sabe esmagar? Dezenas de turistas cometem esse erro todos os anos e muitas vezes pagam caro por isso. Olhar para cima também o ajudará a se certificar de que não há ninhos de vespas nem teias de aranha acima de você. Isso pode ser ainda pior do que um galho porque as vespas não gostam de ser incomodadas e as aranhas podem ser venenosas. Agora, se você vir um lindo rio e decidir acampar em suas margens preste atenção especial onde exatamente você montou sua barraca. Se ficar muito perto da água especialmente na primavera ou no outono é provável que se descubra boiando no meio da noite. Verifique sempre a previsão do tempo para o dia e a noite seguintes. Se houver possibilidade de chuva é melhor ficar longe de quaisquer corpos d'água especialmente rios. A chuva pode elevar o nível da água e fazê-lo sair das margens inundando seu pequeno acampamento e arruinando suas férias. Mas mesmo se você estiver longe da água a chuva pode estragar tudo. Digamos que você esteja mais uma vez nas profundezas da floresta e as copas das árvores estejam protegendo você do clima. A precipitação ainda chega ao solo da floresta mas pelo menos não é tão ruim quanto a céu aberto. Na noite seguinte quando você monta acampamento em outro lugar sente que o solo é macio e flexível. Não é um pântano porém é apenas a chuva da noite passada e lameou o solo. Se você estiver em tal situação é melhor ir para algum lugar mais sólido. O fato é que o solo macio e solto pode começar a se erguer sobre você a qualquer momento. Este movimento não é tão perigoso como quando você está em um pântano mas as estacas da sua barraca podem se soltar e você pode acabar enterrado debaixo de uma pilha de tapetes que costumava ser a sua barraca. E se você decidir montar seu acampamento em um vale de aparência aconchegante e a chuva começar a cair quando você já estiver instalado bem, prepare-se para uma viagem flutuante. Toda a água irá naturalmente descer e entrar em seu abrigo eventualmente encontrando um caminho sob sua barraca. Não é à toa que você descobrirá que está com água da chuva até os joelhos quando acordar. Ah, que lugar maravilhoso para descansar um pouco depois de uma longa caminhada. É no topo de uma colina e então não há água por perto. O sol está brilhando e nem uma única árvore o está bloqueando. Tomar sol aqui vai ser fabuloso. Bem, parece que é assim nas primeiras horas mas depois de um certo tempo você verá o erro da sua decisão. A luz solar direta em sua barraca irá esquentá-la em questão de horas devido aos materiais de que é feita e você vai sentir na sua própria pele assim que entrar. Vamos só dizer que você não vai querer ficar lá por muito tempo pelo menos não até que a noite tenha caído e a barraca esfriado. A mesma coisa com o vento em um local aberto rajadas podem atingir velocidades insanas e se você não tiver cuidado ao martelar as estacas pode acabar dizendo adeus a sua barraca mais cedo do que gostaria. É melhor encontrar um local perto de uma árvore que proteja do sol e do vento. Ainda assim não fique tentado a acampar perto de uma árvore solitária quando a previsão do tempo não estiver a seu favor. Os climas ensolarado ou chuvoso ainda passam mas se houver uma tempestade forte se aproximando uma árvore única servirá como um para raios. Não é difícil imaginar o que pode acontecer se um raio atingir uma árvore sobre a qual você está acampado. Uma descarga elétrica pode atingir você. Em um acampamento de inverno o clima pode ser ainda mais traiçoeiro. Lembra do que eu disse sobre a luz solar direta? Esqueça no inverno é melhor ter o sol brilhando em sua barraca. O frio chegará até você não importa o quão moderna e cara seja a sua barraca e os ventos são geralmente muito mais violentos na estação fria. A luz solar direta o ajudará a lidar com grande parte do frio. Um dos erros mais comuns que os campistas cometem é acender uma fogueira muito perto da barraca. Mais uma vez o material de que ela é feita conduz o calor muito bem e é bom quando está quente mas também pega fogo com facilidade. Às vezes uma faísca é suficiente para transformar seu abrigo em cinzas Certifique-se de que haja espaço suficiente entre sua barraca e a fogueira e nunca deixe o fogo sem supervisão Antes de dormir extinguir o fogo é uma regra para que você não acorde com um inferno escaldante ao seu redor Os insetos podem arruinar até a caminhada mais emocionante Mosquitos formigas carrapatos e outros insetos incômodos podem entrar na sua barraca onde quer que você esteja Portanto certifique-se de se proteger deles Use repelentes de pele quando sair do abrigo e coloque uma espiral anti-mosquitos ao lado da entrada da barraca No entanto não a coloque muito perto ou dentro pois o cheiro é irritante e ela também pode causar um incêndio Para evitar a maioria dos mosquitos e principalmente carrapatos tente ficar longe de lagos lagoas e florestas densas onde podem existir pântanos Mosquitos se reproduzem em águas paradas então as áreas ao redor desses corpos d'água estão repletas dessas pragas aladas Mas os mosquitos tem dificuldades em voar quando há vento então escolher um local aberto é sua melhor aposta para se livrar deles Não deixe que eles incomodem bem-vindo bem-vindo de volta a ciência e você enquanto você caminha na selva uma cobra aparece de alguns arbustos secos e pica você acima do seu tornozelo que azar hein mantenha a calma você deve manter sua frequência cardíaca e pressão arterial baixas para retardar a disseminação do veneno tire os sapatos e as meias agora você deve descobrir se a picada foi de uma cobra venenosa ou não venenosa se você vir duas feridas de punção profundas em sua perna elas vieram de presas de um animal venenoso na picada de uma serpente não venenosa você verá pequenos dentes afiados em forma de U existem cerca de 600 espécies de cobras venenosas e você deve procurar víboras e cobras cada uma tem um tipo diferente de veneno e requer tratamentos diferentes se uma víbora ou picar não pressione o ferimento prender o veneno em uma área pode piorar o dano ao tecido então você deve correr para o hospital mais próximo para tratamento se uma cobra picar alguém você deve amarrar a área com uma bandagem para impedir que o veneno penetre mais profundamente no organismo fique de olho na pessoa que foi picada para ter certeza de que está respirando sim o veneno da cobra pode paralisar o diafragma não sugue o veneno ele penetra tão rápido no sistema de uma pessoa que você não vai retirar nada dê uma boa olhada na cobra e se puder tire algumas fotos dela para mostrar à equipe médica tente ter uma boa composição de imagem passando de cobras para alergias a maioria das pessoas reage aos alérgenos com coriza ou alguns espirros mas outras tem respostas muito mais complicadas uma erupção cutânea como coceira pode ser sinal de uma reação alérgica pode ter aparência de dermatite e pode aparecer uma semana após sua exposição a um alérgeno houve um caso raro há alguns anos uma pessoa colocou o aparelho dental pela primeira vez e depois de uma semana desenvolveu uma erupção cutânea com coceira no pulso e no estômago no final das contas essa pessoa era alérgica ao níquel no aparelho se você ficar com bolhas na pele depois de ficar ao sol por uma a duas horas provavelmente não é uma queimadura de sol mas uma reação alérgica você também pode ter alguma vermelhidão na pele pequenas saliências e descamação quando isso acontecer vá para o pronto-socorro rapidamente os especialistas farão testes e darão conselhos sobre como agir às vezes medicamentos diferentes também podem causar isso ou frutas como limão e pastinaca se você é alérgico ao pólen fique longe de frutas e vegetais alguns deles tem proteínas como as encontradas no pólen e seu sistema imunológico responde a elas como reage ao pólen elas podem desencadear os mesmos sintomas de alergia como coceira inchaço da boca rosto e bem você entende você está preso em um carro durante uma tempestade de inverno lá fora está congelando e você começa a tremer isso é uma coisa boa quando as temperaturas caem abaixo de um nível confortável seu corpo começa a tremer esta ação aumenta a produção de calor da superfície corporal em 500% mas tremer só pode aquecê-lo por um certo tempo depois disso seus músculos ficarão sem combustível e pararão de se contrair se alguém parar de tremer repentinamente ficar cansado e com vontade de adormecer haja rápido leve-o para dentro de casa remova qualquer roupa molhada esfregue suas mãos e pés enrole-o em cobertores e encontre compressas quentes e secas para aplicar no peito pescoço ou barriga nunca coloque uma compressa quente em seus braços ou pernas o calor repentino forçará o sangue frio de volta ao coração cérebro e pulmões fazendo com que a temperatura interna do corpo caia enquanto você dirige por uma estrada vazia houve uma transmissão de emergência no rádio sobre o tempo um aviso de tornado em sua área significa que um tornado pode acontecer mas um alerta de tornado significa que um tornado apareceu no radar ou foi visto pessoalmente você também deve prestar atenção ao granizo ele surge quando as correntes ascendentes dentro de uma tempestade empurram a chuva para as nuvens espessas e ela congela mas quando um tornado se aproxima o granizo pode chegar sem chuva então tudo fica silencioso o ar fica parado e não há vento de repente você verá as nuvens se movendo rapidamente em um padrão de rotação ou em direção ao céu você ouvirá um som alto de cachoeira que se transformará em um rugido conforme o tornado se aproxima será semelhante ao som de trens e jatos os detritos começaram a cair e uma nuvem em forma de funil começará a girar puxando galhos e folhas para cima se o tornado não estiver se movendo para a esquerda ou para a direita ele pode estar vindo em sua direção e você não perceberá até que esteja muito perto então proteja-se assim que você está relaxando em casa assistindo a tv você ouve um barulho estranho parece uma rachada de vento suave mas você confirma que não há nada lá depois de verificar todas as portas no dia seguinte você sente uma pressão no peito e ela piora com o passar da semana logo as dores no peito são seguidas por uma terrível sensação de exaustão você não pode deixar de pensar que há algo errado com seu corpo mas os problemas estão dentro da sua casa você pode estar sofrendo envenenamento por monóxido de carbono quando esse gás enche sua casa ele se acumula em sua corrente sanguínea e substitui o oxigênio em seu corpo o envenenamento também pode causar dores de cabeça náuseas e confusão nesses casos corra para fora para tomar ar fresco e ligue para o serviço de emergência além disso pegue um detector de monóxido de carbono e coloque-o no corredor ou em áreas onde você dorme verifique as baterias duas vezes por ano e quando o alarme tocar saia e você sabe para quem deve ligar você vai patinar no gelo o gelo no lago parece mais espesso do que realmente é e oh oh você ouve um estalo e acaba na água gelada primeiro seu corpo entrará em choque por causa da mudança repentina de temperatura não se preocupe isso passará depois de 1 a 3 minutos agora você deve encontrar um pedaço sólido de gelo para se segurar não tente escalar basta colocar os braços nele chutar as pernas e empurrar a peça para frente isso ajudará a arrastar seu corpo para o gelo quando estiver em uma camada de gelo não se levante se o fizer o peso do seu corpo se concentrará na área menor de gelo e ele se quebrará novamente continue rolando até que você esteja mais no solo estável e se você tiver que quebrar a janela de um carro quente as janelas dos carros tem camadas de materiais que podem resistir à força aqui está o que você precisa fazer evite as janelas traseiras ou para-brisa dianteiro do carro esses vidros são mais difíceis de quebrar opte pelas janelas do lado do passageiro e do motorista se você tiver um martelo não bata no meio do vidro mire nas bordas onde o vidro quebra mais fácil agora se as janelas se recusam a quebrar com um martelo com uma chave de fenda ou o que quer que você tenha por perto procure uma pequena pedra pontiaguda se isso também não funcionar então sua melhor aposta é a vela de ignição do carro abra o capô retire a vela de ignição quebre o invólucro de porcelana e jogue a peça de cerâmica quebrada em qualquer lugar da janela estamos no meio do verão e você está de férias em algum lugar da orla do pacífico de repente você sente um forte terremoto bem este pode ser o primeiro sinal de alerta de um tsunami se aproximando ou pode desencadear grandes ondas com milhares de quilômetros de extensão mas existem outros sinais reveladores de que um tsunami está a caminho um é uma mudança nos níveis da água tanto subindo quanto caindo se você notar que o oceano está se retirando rapidamente e o fundo do mar está ficando exposto deve correr pelo menos 30 metros acima do nível do mar e um quilômetro e meio para a terra adentro muitos especialistas dizem que uma vez que a água do mar começa a diminuir você tem 5 minutos para evacuar antes que as ondas enormes cheguem lembre-se tudo pela ciência e você você está caminhando pela praia em direção à água mas algo parece diferente hoje a água está com uma cor verde brilhante e seu nariz fica impregnado com um fedor parecido com o de ovo podre será que você deveria se aproximar para verificar esse fenômeno em comum? pois pare agora antes que seja tarde demais o que você está vendo é a proliferação de algas nocivas também chamada de proliferação de algas e chegar perto não é uma boa ideia isso contém algas que podem produzir gases tóxicos perigosos e é o que torna os lugares turísticos antes populares em locais desertos e extremamente perigosos você pode chegar em uma praia de mar ou de lago e se deparar com algo que se pareça com uma espuma verde azulada flutuando na superfície da água ou logo abaixo dela ou ela pode se parecer com listras de tinta verde brilhante algumas proliferações chamadas de marés vermelhas podem colorir a água de marrom ou vermelho de qualquer forma logo que você notar algo assim tente ficar longe controle a sua curiosidade e não vai explorar quando as algas se decompõem bolsões do gás tóxico sulfureto de hidrogênio ficam presos embaixo da crosta se sem saber você pisar nessas bolsas libertará o gás e poderá inalá-lo acidentalmente nem preciso dizer que isso provavelmente terá um final trágico em algumas praias escavadeiras empilham as algas em caminhões basculantes e as levam para centros especiais lá os trabalhadores as secam e as descartam mas às vezes esses centros precisam ser temporariamente fechados as algas misturadas com areia e lama cheiram tão mal que a população local não consegue dormir à noite por causa do fedor existem três tipos de algas perigosas que podem se agrupar em proliferações prejudiciais cianobactérias dinoflagelados e diatomáceas todas são feitas de minúsculas formas de vida flutuantes que usam a luz do sol para criar seu próprio alimento a proliferação das algas verdes azuladas é causada por cianobactérias e produzem toxinas perigosas que destroem o tecido nervoso a situação corre o risco de ficar tão grave que pode acontecer de as estações de tratamento de água não conseguirem se livrar da toxina então a população local é orientada a não usar água da torneira os dinoflagelados e uma espécie de diatomácea são responsáveis pela formação das marés vermelhas e ocorrem principalmente nas baías oceânicas para a proliferação de algas vermelhas a água deve ser quente salgada e rica em nutrientes essas multiplicações liberam uma grande quantidade de toxinas diferentes no texas nos estados unidos as marés vermelhas aconteciam uma vez a cada década agora ocorrem a cada três anos na flórida a proliferação de algas vermelhas tornou-se anual diatomáceas longas e finas também podem produzir substâncias tóxicas prejudiciais às pessoas e pior se algumas espécies de crustáceos comerem muito desse plâncton também se tornam tóxicas é por isso que cozinhá-las para o jantar pode virar um desastre essa é uma das razões pelas quais as águas marinhas são monitoradas se os níveis de toxina ficam muito altos as praias são fechadas para a retirada dos mariscos a proliferação das algas nocivas pode durar de vários dias a alguns meses elas eliminam o oxigênio da água fazendo com que a vida marinha desapareça mas fica ainda pior quando os micróbios começam a decompor as algas no final isso consome ainda mais oxigênio no processo e nenhum peixe consegue sobreviver a consequência são grandes áreas de água quase totalmente desprovidas de oxigênio e de qualquer tipo de vida vegetal ou animal a proliferação de algas nocivas aparece nas regiões com muitos nutrientes na água e o mais comum desses nutrientes vem da agricultura e de outras indústrias além disso as monções de inverno ficaram mais quentes e agora carregam mais umidade isso permite que as algas se juntem em grandes grupos alguns deles ficam tão grandes que os grossos redemoinhos verdes podem ser vistos do espaço porém nem todas as proliferações de algas são prejudiciais algumas apenas dão um gosto horrível mudam a cor ou produzem cheiros repugnantes na água infelizmente você não conseguirá distinguir as tóxicas dos tipos totalmente inofensivos apenas pela aparência as algas não são os únicos organismos que parecem enganosamente inofensivos aqui estão outros habitantes marinhos nos quais você nunca deve tocar a medusa de Irukand encontrada na Austrália parece pequena e totalmente inofensiva mas as aparências enganam e essa pequenina do tamanho de uma unha humana é altamente letal durante a temporada do ferrão que vai de novembro a maio centenas de praias são fechadas por causa dessa criatura minúscula o que a torna particularmente perigosa é seu tamanho tão diminuto você simplesmente não consegue ver uma enquanto nada opa o polvo de anéis azuis não parece apenas inofensivo ele é incrivelmente lindo mas não se deixe enganar pela aparência nada de perturbar esse animal relativamente pequeno de 20 centímetros de comprimento ele carrega veneno o suficiente para abater 26 adultos em poucos minutos e uma vez que se sente ameaçado bem você provavelmente consegue adivinhar o resultado ao mesmo tempo quando sozinho o polvo é absolutamente dócil a terrível cubozoa que tem esse nome pelo seu formato cúbico vive nos oceanos índico e pacífico fique longe dessa criatura com um sino quadrado e longos tentáculos pendentes e mesmo que você veja apenas um único tentáculo sem água viva presa a ele não se aproxime o toque a cubozoa pode atingir até 3 metros e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno ao contrário das outras águas vivas as cubozoas são caçadoras elas podem se agarrar a você envolvendo os tentáculos delgados em torno de um membro ou do seu corpo considerando o quão perigoso é o veneno não será uma experiência nem um pouco agradável a coroa de espinhos tem esse nome por causa dos espinhos venenosos que cobrem todo o seu corpo a segunda maior estrela do mar do mundo pode atingir até 51 centímetros de diâmetro ela se alimenta de corais e come de montão uma estrela do mar faminta pode acabar sozinha com mais de 30 metros quadrados de corais em um ano essa criatura também tende a ter muitos bebês produz mais de 500 milhões de ovos por vez de fato é uma exagerada a relativamente pequena a raia Uji Manchas Azuis vive principalmente nos oceanos tropicais Índico e Pacífico Ocidental perto dos recifes de coral com não mais que 35 centímetros de largura ela tem um padrão de cores impressionante amarelo com manchas de tom azul elétrico em seu corpo e várias listras azuis na cauda mas por mais bonito que seja esse animal lembre-se de que ele também é perigoso pode ferir com os espinhos venenosos da cauda você pode encontrar o peixe-leão no Oceano Pacífico Sul e no Mar do Caribe apesar do que a maioria das pessoas pensa não há problema em cozinhar essa criatura ela apresenta perigo real quando está viva pois você pode ser acidentalmente picado por suas barbatanas afiadas que contém veneno se você é um entusiasmado colecionador de conchas deve conhecer de vista o caracol do cone com cerca de 10 centímetros de comprimento ele parece bonitinho e inocente mas essa aparência é enganosa especialmente se você estiver lidando com a espécie tropical imagine encontrar uma bela concha e pegá-la você não tem medo pois suas luvas de mergulho parecem oferecer a proteção perfeita no entanto os caracóis do cone tem pequenas protuberâncias em forma de agulhas que podem sair da boca e elas são cheias de neurotoxinas letais esses arpões podem atravessar facilmente o tecido da sua roupa de mergulho mas o pior é que o veneno contém analgésicos e você nem vai saber que foi picado o ouriço flor entrou para o livro dos recordes como o ouriço do mar mais perigoso do planeta ele vive nos oceanos índico e pacífico ocidental embora possa parecer algo que você adoraria ver em seu aquário nunca toque em um o veneno é suficiente para deixar as suas férias extremamente desagradáveis ou curtas o peixe pedra que é o peixe mais venenoso do mundo sabe bem como se camuflar ah meu Deus ele se mistura tão bem com o ambiente que você nem perceberá mesmo se estiver prestando atenção fica muito fácil pisar em um uma vez que o animal se sente ameaçado como quando você está acidentalmente tentando apertá-lo ele estende os espinhos venenosos que saem ao longo de suas costas quanto mais pressão mais veneno o peixe produz e ele continua perigoso mesmo quando retirado da água o peixe agulha da indonésia não é venenoso não tem dentes afiados e provavelmente ficará o mais longe possível de você o perigo está no formato do corpo afinal o nome não é agulha à toa ele nada perto da superfície em caso de perigo se lança para fora da água e sua velocidade pode chegar a 60 km por hora suas mandíbulas longas e afiadas o transformam em uma lança voadora o peixe cirurgião zebra tem esse nome por causa dos espinhos que crescem perto da base da cauda quando o animal se sente em perigo move a cauda e mostra esses espinhos em forma de bisturi se você não se apressar para se afastar poderá levar vários cortes desagradáveis ah, algumas espécies também são venenosas ei, tenha um bom dia na praia tchau